E aí galera, beleza? Mais um CF pra vocês e o CF hoje é contra TRD ponto galera. Vamos ver no que vai dar esse CF aqui e boa sorte pra ambos os clones. Agora vocês podem falar. Obrigado pelos fãs. Não, eu não quero falar mais nada. Então não fala. Com certeza. Ah mano, que é isso velho. Eu tô muito lixo. Só pode. O cara tá me matando muito rápido velho. Ah, é que eu faço. Nossa velho. Eu tô sem capacete. Joga a granada lá no saco de arroz. A gente tá me matando muito rápido velho. Vocês nem explicam né seu viadinho. Whisper. Aqui ó, atrás da reza. Quem que é o Whisper? Whisper. O Bullock. Vai dar em mim. Aí. Aí o Whisper. Alguém pra dar bala aqui? Pa que velho. Se eu já tem uma Snap aqui natural. Snap! Ei, tem a morrer, general Eu ia morrer, mano Obrigado, viu Porra, passou um cara santo Início da rodada Bomba requerida Nunca vou dançar Num apartamento Tio Play cantando Só pra um ispi, deixa eu subir Eu levei alguém pelo menos Vem, dá pezinho aqui pro ispi Dá pezinho pro ispi Pega ele, poxa Parece que é homossexual Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé Pede um, pede um Vem, tem no bombe Eita porra Bomba agarrada Ah, o abaixado o cara matou, mano Tem no bombe? Veja não, não, aqui da couve aqui eu ensino Vem, 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 vem Vai, Luca Bomba adquirida Você entende User in your channel timed out User left your channel Correu, correu Feira, correu feira Correu feira Meu Deus, tá dormindo Nossa, velho Fez eu morrer a torre User entered your channel Reza embaixo Esquece lá Ai meu Deus do céu E aí Que isso, velho O cara tá mais perdido que tudo, mano Pô, o Lucas foi pra fazer o que, hein Essa é o Lucas aí, mano Bomba e tem Alguém, mano Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Bomba e tem médico Nossa, olha que peraí, entendeu, mano Que velho Tô fudido Ai, ai Ai Vou botar dois símbolos do LoL assim, né Vai tomar todo Vai tomar todo mundo aí Vê que aqui é o Samurai, rapaz Vê 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 Ai meu deus, olha a bomba Olha a bomba Ô mano, é muita bomba cara, pode jogar bomba ali Ah mano, não acredito nisso cara Ô, como vocês deixam o negócio livre pro cara subir ali mano, não existe isso Ai, isso é culpa do insano, eu digo mesmo Tô usando o corpo pro cara plantar, se eu falar que é culpa minha Ah, você voltou, você deu chance que os caras saíram da regra Ai vocês é foda mano Ei nojento, cê é dorento Oi, oi, oi Oi, oi, oi Eu vou te mover aqui, rapidinho eu falo um negócio sério contigo Beleza Sim Cara, hoje não tem como Infelizmente Fala porque Eu já tô saindo Tenho que trabalhar, entendeu Sim Aí é meio complicado pra mim Eu saio cedo Entendeu Se não fosse isso aí Se fosse um sábado pro domingo até rola cara Um domingo pra segunda é meio complicado pra mim É Beleza então Valeu mano Valeu, não brigadão hein Valeu brigadão Até mais Da regra que é foda Da regra que é foda Tá no meu corpo No rush não que tem um, tem um do lado aí sombra O cara tava do lado aí, não sei se ele saiu Tem um bombe Tem um bombe? Vai, o rush é quem tá com a bomba aí ó, tem ninguém no bombe não Ai que cotoco mano, que lixo Tá lá em cima cara, é GG, só um tiro no cotoco já era Toma seu merda Toma seu merda Equipe inimiga eliminada Errei tudo mano Prepare a bomba Bala dois vamo Vamo Me dá pé, vai Me dá pé, vai Me dá pé, me dá pé Me dá pé Segue aí, segue BK Segue BK Segue BK Ah agora De nada que aconteceu Tem raga mesmo? Tem moço Segue rápido, rápido Vamos bater o barco Não me levanta Não me levanta Usher entriste no seu canal Ele correia Caraca Eu tô fodido Fica em ... Ele tá mirando em você Estou ligado Se tiver granada, joga lá no final ar Baja Ta mirando, tenho duasocres aqui velho Tem duasocres aqui velho Ai que querem choque Esse servido Mas eu tenho X Chame a gente Culture Atenção dele velho Vai vai vai, levanta, levanta, levanta основou Bas ao parameters na hora que ele veio, veio na seca mesmo os cara pegam a arma do insano pensando que vai matar não é vei? tempre é mito vei nossa tem play descendo os locais de instalação da bolsa e nem desampar ai tem no bros se diga é 2 em meu deus nem cricou insano maia o que foi que caiu ai mano? eu tava cheia ah voltou em strips entrou em strips coitado de peca quitou quitou lá isso cara canelha derrubei 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 derroubou de lona rapazinho cara nossa eu miei o tempo ele matou na granada mentira! fui eu que derrubei ele seu safado tira print quero ver print agora já era eu derrubo o cara e ele fala que mieou é o filho do ego mesmo taquei na granada em 70 tanto jeito eu ia matar ele era meu não era seu não Feira, feira Nossa, velho Ele tá na bomb já Dá um? Aham, aí que eu peguei na bomb É, mas ele tá na bomb Tem um médico aqui, tem dois aqui na feira Dois na feira ainda, double-daw Feira ainda Tem um médico aí, ó Aí nessa frente, samba Vai dar resa ali, tá indo por trás Insano, insano Aí, aí Sai na frente, samba Sai na frente Nossa, eu juro que tá com o gato pra mim E aí, gente Cadê o outro, cadê o outro? Você pegou o som do Gnab que tava na base, samba? Não, não Na base dele, então Pegou os dois, que é arrombadinho Vai morrer, ó Toma! Tá atrás do caminhão Isso, foi Isso Ai, ai Ai, moro quebrado Ai, meu Deus do céu Tá onde? Ah, vou nada, mano Deixa ele lá, moro quebrado Pô, eu até play Deixa ele ganhar, pô Pra gente ter mais um Não Vai pistola Vai pistola Vai pistola Não, não Eu não senti Quer ver que você vai ganhar com o tempo ainda? Ele se matando As bombas Explodindo Se fosse eu, matava Dá mais XP Bomba plantada Plantada Olha como eu subi, ó Pega na faca, pega na faca Nossa, abriu um As fãs de aqui, hein, galera GG, esse aqui, ó Que brano Ai, ele é Se ele quisesse matar, não tinha matado Isso é verdade Os caras são bons, a gente te avisamos ainda User joined your channel Ai, aqui tá todo mundo Eles não ganham XP Aí é foda Olha, olha o copeiro ali, ó Do time deles, lá embaixo É doido O inimigo detonou a bomba Rodada perdida Descendo os locais de instalação capítulo Cara, o que é que é que é que é a XP Início da rodada Cara, ficou puto É pra fazer graça Não, voltou ali Vai desarmar Acho que é 2 Olha a mura, olha a mura, alguém, olha a mura, olha a mura Ah, roubei É isso aí galera, se vocês gostaram do CF, dê aquele like maroto, curta o compartilho E adicione aos favoritos para estar ajudando o canal, valeu, até mais, fui